Um groove como esse faz com que muitos se percam na contagem não sabendo nem onde está o 1 Ou qual a fórmula de compasso que o bateria está tocando Seria tudo uma ilusão? Sim E nessa aula eu vou te ensinar esse groove e os conceitos por trás dele de tantos outros grooves especiais Um salve para os Net Drummers, se tu é novo aqui, seja bem-vindo Me chamo Juliano e o bateria Net está em Londres, onde eu sou professor de bateria E se tu quer assistir aulas de bateria todas as semanas, se inscreva e dá uma baquetada no Bell para não perder nenhuma aula Senhoras e senhores, hoje a gente vai ver um assunto muito massa na bateria Um assunto bem, mas bem avançado e que exige muita concentração, estudo e dedicação e que é um dos meus preferidos Bateria aula para mim tem que ser completa, não adianta eu apenas te ensinar o groove, vai ser muito vazio Tu tem que saber o que acontece por detrás, quais os conceitos que a banda utilizou para chegar naquele groove e naquela melodia Para assim tu realmente aprender e poder criar as tuas próprias ideias Para isso eu resolvi dar como exemplo essa música da entrada do vídeo, que eu adoro E também porque de todos os meus alunos que eu mostrei essa música quando ela foi lançada Só um entendeu o que estava acontecendo Essa aula faz parte da minha playlist de Estudando os Grandes, onde a gente estuda os grandes bateristas da história E para quem não conhece essa música, ela é da banda Periphery A música se chama Satellites e está no álbum Periphery for Halestém O Periphery é uma banda de metal progressivo e gent que tem um grande bateria, um dos meus favoritos na verdade Chamado Matt Halpern, a banda foi formada pelo guitarrista Misha Manzor E é aí que vem a parte mais interessante, as composições e linhas de bateria vem das ideias dele na maioria das vezes Mas bem, eu vou tentar ser o mais claro, o breve e o objetivo possível nesse vídeo Senão a aula vai ficar gigante E se tu precisar, tu sempre pode voltar e assistir de novo Bem, vamos lá Já ouviu falar de frases de métrica ímpar? Síncope, displacement ou deslocamentos? Então só os nomes já assustam, mas fiquem tranquilos Que eu vou simplificar para vocês ao longo da aula Bem, esses são conceitos diferentes Mas que muitas ou quase todas as vezes estão interligados E o exemplo dessa música é perfeito Isso porque todos esses conceitos foram aplicados nela E eu até acredito que tu já conheça algum desses conceitos E muitas vezes nem sabia que tu conhecia ou não sabia o nome deles Vamos primeiro aprender o conceito de frases de métrica ímpar Isso nada mais são que grupos, padrões de notas ímpares e melodias ou acentos No caso da bateria, dentro de um compasso simples, como um 4x4 Para nós bateristas seria como pegar semicolcheias e a cada 3 delas colocar um acento Isso vai nos dar uma frase de métrica ímpar No groove do perífero a gente tem o mesmo conceito As guitarras estão tocando uma melodia de métrica ímpar na maior parte do tempo E essa melodia é composta de uma colcheia pontuada Seguida de uma semicolcheia e uma colcheia E que no total, somando tudo, tem o equivalente a duração de uma semínima pontuada Ou um grupo de 3 colcheias Outra coisa que acontece é que essa melodia em 3 fica se repetindo dentro do compasso 4x4 Que é um compasso quaternário Assim confundindo e iludindo o ouvinte Por causa dessa melodia em loop, dessa sequência de notas que a gente ouviu antes A música acaba ficando sincopada E aí a gente tem o nosso segundo conceito As síncopes, que nada mais são que uma perturbação ou interrupção do fluxo regular do ritmo Isso porque a gente acaba tendo assentos ou tensões rítmicas onde normalmente a gente não teria Ocorre um deslocamento temporário do assento métrico regular Fazendo com que a ênfase mude de um assento forte para um assento fraco Eu vou pegar a parte da melodia da guitarra e vou tocar com o metrônimo ritmicamente aqui na bateria aqui atrás Só que agora eu vou dar mais ênfase nos assentos Como as guitarras fazem tocando só a primeira nota da melodia Cada vez que ela começa E repetindo ela sem parar Viram como fica interessante? Agora o último conceito, a última ideia que foi utilizada para depois a gente aprender a tocar o groove Se chama displacement em inglês ou deslocamento em português Na sua forma mais simples, o deslocamento é o processo de mover uma nota, um groove específico do lugar Onde a batida normalmente estaria, ou seria esperada, para uma posição inesperada O deslocamento nada mais é que mover de lugar o ponto de começo de um groove ou de uma melodia E olhem o que acontece com a melodia da guitarra aqui completa A cada dois compassos, mais ou menos, ela é deslocada Por isso a sensação de a gente não saber onde é o 1, ou de que parece que o riff está de trás para frente Muitas vezes nem parece que a melodia está em 4x4 E no caso desse riff, tudo já começa embaralhado A sequência da melodia começa no tempo E do 1 Não no tempo 1, como normalmente a gente está acostumado a ouvir No compasso 3, a gente tem o deslocamento para o tempo I do 1 No compasso 5, finalmente, temos o deslocamento para o 1 E para finalizar, a última sequência da melodia começa no compasso 6 No nado 4, isso para deixar ainda mais confuso Então, agora vem a parte mais difícil A gente vai ouvir toda a melodia da guitarra completa Com os deslocamentos, é claro E eu quero ver se vocês conseguem me acompanhar na contagem Depois disso, eu vou dar só a contagem inicial E vou deixar vocês contarem sozinhos E eu quero saber quem conseguiu contar Coloquem nos comentários como foi a experiência de vocês E não tenham vergonha se se perderem, tá? Leva bastante tempo para se acostumar Por incrível que pareça, é mais fácil contar o pulso com toda a banda Do que só com a guitarra Vamos lá! E aí Show de bola! Agora a gente vai aprender o groove completo, seria muito difícil pegar o groove se a gente não compreendesse a melodia da guitarra, vai ser um baita desafio, já que o bumbo não para um segundo, a tua perna vai queimar com certeza e tem toda a parte da coordenação que não é fácil, então para facilitar a gente vai por partes, primeiro a gente vai dominar a parte mais difícil que é o bumbo, só aí tu já tem um ótimo exercício para toques duplos e pivô, vai queimar a canalinha velha e não se esqueçam que as partituras vão estar no nosso canal do Telegram, link na descrição do vídeo, aqui embaixo, vamos lá! Tchau! Beleza, show! Agora, tu aprendeu e dominou toda essa melodia, esse padrão com o bumbo, vai ficar bem mais fácil colocar o prato e a caixa. Eu estou conduzindo no China, mas se tu não tiver um, sem problemas, tá beleza? Pode conduzir no Condução ou em um segundo Crash, se tu tiver. Se tu não tiver bateria, vai de pé, de sofá e cadeira neles meu amigo, tudo funciona, tá beleza? Vamos lá! Tchau! 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 Agora a parte mais difícil, incluir as Ghost Notes e alguns ataques que acontecem no meio do Groove com a mão esquerda. Galera, não esqueçam de devagar, tá? Porque esse Groove é bem avançado, leva tempo para pegar, beleza? Vamos lá! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, esse groove aí é uma porrada na orelha mesmo, né? Muito massa. Batera, os três P's do BateraNet, não é palavrão, tá beleza? É prática, paciência e persistência. Isso vai fazer com que tu atinja os teus objetivos e chegar no nível que tu tanto deseja. Se tu curtiu o conteúdo dessa aula, dá um like nesse vídeo, essa ação é importante para que o canal cresça e também para que outras pessoas possam aprender bateria. E se tu não quer perder nenhuma aula de bateria semanal, se inscreva, dá uma baquetada no sininho, participe dessa comunidade e se torne um Net Drummer. E não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e com os teus amigos. Eu vou ficando por aqui, quarta-feira tem mais com certeza. Valeu!